A Audio Plugin Deals, um dos sites mais utilizados para compra e venda de plugins, está liberando gratuitamente junto com a Arturia, o Aumented Strings, que é um plugin muito interessante, como o nome já diz, de strings, de corda. Só que não é só isso. Além do som convencional de strings, você também tem o som dos strings sintetizados, o que é bem legal, gera uma sonoridade única e incrível, e você pode garantir ele gratuitamente. Originalmente ele custa 20 dólares e está de graça por tempo limitado, seguindo os passos que eu vou te ensinar nesse vídeo. Quer saber como? Então eu vou te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e vem comigo que eu vou te mostrar. Antes da gente ir para a tela do computador e eu falar um pouco mais sobre como você vai conseguir o Aumented Strings, eu queria falar com você sobre a Black November do canal Grave Você Mesmo. Se você tem interesse em algum dos meus cursos, essa é a sua chance de adquirir por um preço que eu nunca mais vou fazer aqui no canal, porque está realmente muito barato. O Grave Você Mesmo a Sua Banda, que é o meu mais novo curso de produção de banda, onde eu produzo quatro músicas completas, está disponível por R$ 99,90. Além disso, tem o Grave Você Mesmo a Sua Música, que é o meu curso de produção musical, o mais famoso, vamos dizer assim, que eu pego desde o início da produção mesmo, ensinando a instalar os programas, como utilizar a doll, como gravar, editar, mixar e masterizar, e como colocar a sua música nas plataformas de streaming. Esse aí está R$ 79,90. E tem o Grave Você Mesmo o Seu Clipe, que é o meu curso de produção de videoclipes, onde eu ensino a gravar um videoclipe do zero, com uma câmera ou com um celular, que está saindo por R$ 49,90. Essa promoção só vai até o final do mês de novembro. E se você quiser adquirir os três cursos juntos, aí você vai garantir eles por um valor ainda melhor, R$ 149,90. Ou seja, você vai pagar menos de R$ 50,00 em cada curso. Aproveite, os links estão na descrição, é pela plataforma Hotmart, você tem sete dias de garantia, pode pagar no cartão parcelado, pode pagar no Pix, no boleto, enfim. Você não tem mais desculpa para não aprender a produzir. Corre lá e a promoção só vai até o final de novembro. E eu já estou aqui no site da Audio Plug-in Geals, na página do Aumenta de Strings Intro, que é da Arturia. R$ 20,00 e está de graça por tempo limitado. Para você garantir, você vai ter que colocar aqui, para adicionar o carrinho, ok? Você vai dizer aqui em No Skip Offer, para você não pegar essa opção aqui, para você pular aquela oferta que eles estão dando. E aqui o valor vai estar zerado, é só clicar aqui em Proceed to Checkout, para você prosseguir, para garantir o plugin. Vamos lá, vamos aguardar então. Aqui você pode escolher, se você já tiver uma conta na Audio Plug-in Geals, você pode fazer o seu login, ou se você não tiver um login, você tem que fazer um cadastro. E é o que a gente vai fazer agora. Depois, você só precisa aceitar os termos e clicar em Place Order, beleza? E ao finalizar o cadastro, eu garantir aqui, chegou um e-mail para mim, com um número de série e um código de desbloqueio. Então, guardem esses dois números aqui, o número de série e o código de desbloqueio. Porque você vai ter que entrar agora no site da Arturia, vamos abrir aqui o site da Arturia. E nós vamos, aqui dentro, resgatar esse plugin. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que criar uma conta, se você não tem uma conta, você vai ter que criar uma vindo aqui no bonequinho e clicando em Create Account e fazendo o seu cadastro. No meu caso, eu já tenho uma conta, então eu vou colocar aqui a minha conta da Arturia, e vou fazer o login. E o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que vir agora aqui na sua conta, vir em My Products, e vai clicar aqui em Register New Product. Clicando aqui, você vai ter essas duas opções, para você adicionar um número de série e o código de desbloqueio. Você vai voltar no seu e-mail, vai pegar o número de série aqui, vai copiar, vai voltar aqui, vai colar. E vai repetir a mesma coisa com o código de desbloqueio e vai colar aqui. Feito isso, você vai clicar em Register e ele vai registrar para você. Você já tem o Aumented Strings Intro. Beleza. Você vai ter que baixar agora o Arturia Software Center, que está aqui embaixo. É o gerenciador de downloads da Arturia, tá? Tem que baixar ele, não tem jeito, para poder você fazer o download do plugin. Vamos aguardar ele concluir, o download para a gente fazer a instalação dele e em seguida a gente instalar o Aumented Strings. E vamos à instalação. A instalação é aquela padrão, é só clicar em Continuar, concordar, aceitar os termos, tá? E ele vai instalar para poder a gente entrar no Software Center e a partir daí a gente instalar o Aumented Strings, tá? Vamos aguardar aqui ele concluir essa instalação e a gente vai abrir o, na verdade, o Software Center, né? Vamos abrir aqui o Arturia Software Center. E aí, então, se é a primeira vez que você estiver abrindo, ele vai pedir, obviamente, o seu usuário e senha da Arturia, tá? Mas no meu caso, ele já vai carregar automático aqui porque eu já tenho ele logado. Está fazendo aqui a checagem das licenças, muito provavelmente porque tem essa licença nova que a gente acabou de colocar aqui, ok? Feito isso, vai aparecer para você agora isso aqui. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que clicar aqui em Activate para você ativar o Aumented Strings, que é esse plugin dele, ele está ativando aqui. E agora, a gente vai fazer o download, obviamente. Vamos fazer o download aqui, ó. Na verdade, eu só vou fazer o update porque eu já tenho ele instalado. Mas no seu caso, você faz aí a instalação do zero e ele vai fazer a instalação aí tranquilamente. Vamos aguardar a instalação concluir. Pronto, já está instalado e ativado. Agora, a gente só precisa abrir a nossa DAW, no caso aqui, eu vou abrir o Reaper, para poder a gente testar. Ele já reconheceu aqui o Aumented Strings e a gente já pode testar os timbres dele, beleza? Vamos testar junto? Bora lá. E esse é o Aumented Strings Intro, da Arturia. Ele conta com um monte de presets aqui, tá? Dos mais variados. Você tem aqui o efeito A, o efeito B, né? Você tem o estilo de som, né? Esse Morph aqui, quanto mais você usar ele, mais ele vai sair do som do instrumento para um som sintético, né? Sintetizado, vamos dizer assim. Então, você pode trabalhar ele manualmente ou você pode usar os presets. Mas eu vou mostrar um pouquinho dos timbres dele para você. Olha só que legal. Lindo, né? Se liga nesse. Muito legal, né? Próximo. Tem muitos sons interessantes, cara. Muito lindo esse timbre. Muito lindo esse timbre. Você tem aqui pads também, sequências, efeitos sonoros e muito mais. Esse String Assemble aqui é bem legal. Ou seja, né? Um plugin bem completinho de strings para você que quer sons reais, mas também quer um som um pouco mais moderno, com uma pegada mais sintética. É bem interessante. E aproveita que está de graça por tempo limitado. E aí, o que você achou do Aumenta de Strings? Gostou? Vai baixar? Vai instalar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ele é muito importante, porque eu continuo trazendo um conteúdo relevante aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveita e torne-se membro do canal por apenas R$ 6,99 por mês. Você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos. E você também pode colaborar com o canal através do Pix, que está na descrição, ou pelo botão Valeu Demais, que está embaixo no vídeo. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Vou deixar todas elas também passando aqui na tela. E o link para elas também está na descrição. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!